Olha que bonita a área externa do Hospital Padre Zé, aqui de uma pessoa muito linda. Tem jardins, olha que legal a decoração. Aqui já tem um presépio, que legal, muito bonito. Eles estão organizando para o Natal. Que lindo. Olha como é bonito. E para quem não conhece, o Padre Zé foi um sacerdote dedicado a caridade aos pobres e ele é considerado o patrono da assistência social da Paraíba. Exercia um papel muito importante aí na época. Foi fundado em 1965, ele fundou um ambulatório. Hoje tem uma outra proporção esse prédio. Vive basicamente de doações e convênios com o Governo do Estado, mas tem uma importância muito grande na comunidade local. Ele faz acolhimento de pessoas pobres, enfim, é uma instituição muito séria e muito importante. Essa foi uma visita bem rápida. Eu achei muito lindo essa área externa. Todo o cuidado que eles têm com essa apresentação. É um espaço muito católico. Você vê que tem santo por todo o jardim, a área externa. Achei muito lindo. Tem uma capelinha. O Padre Zé nasceu em Esperança, uma cidade do interior da Paraíba. Exerceu esse grande e importante papel social. E o hospital continua desenvolvendo um grande projeto de responsabilidade social com a comunidade do entorno e em todo o estado. É considerado referência em saúde dos pobres e desassistidos em toda Paraíba. Muito importante esse projeto social deles. Que foi o encerramento da peregrinação da imagem de Nossa Senhora Aparecida, pelo território da arquidiocese da Paraíba. E eu estava passando aqui na frente e resolvi entrar porque, sinceramente, eu nunca tinha vindo aqui. E achei muito lindo a maneira como eles cuidam aqui. Tem todo esse cuidado de manter esse jardim, de tudo organizado. Achei muito lindo, muito bonito. Está de parabéns à equipe, ao pessoal responsável. Porque esse hospital vive basicamente de doações. Então, a gente vê que tem todo um cuidado de manutenção. Não é aquela coisa abandonada. Eu achei muito bonito.